Galera, começando o CS aqui agora, correria do caralho. Mano, que foda, velho. O porco morreu do meu lado aqui. Putz. Qual o portão? Qual o portão? Portão do meio, da direita? Porra, velho. Onde é o flauta? Cara, tô indo pra parada ainda, hein. Passei o primeiro portão. Meu Deus, cara. Tô indo pra aí, cara. Nossa, eu tô com... Depende. Pessoal, eu acabei de falar que vai dar fogo amigo. Não adianta reclamar. É normal, é o jogo, beleza? Vai dar fogo amigo. Quem tiver magia com alto poder de alcance aí... Acabaram de me matar em um hit aqui, não entendi nada. Caralho, velho, tô... Caralho, velho, tô... Eu tô lá em cima já, quase na sala do trono. Tá, tô indo pra aí, mano. Tô tentando ir pra aí. Tô chegando na sala do trono também. Cuidado aí pra não... Vai me matar, velho. Não foi mal, velho. Não foi mal. Caralho, mano. Cara, tem gente pra caralho, velho do céu. Você tá louco? Tô levando o RF atrás aqui, coitado. Vai ser... Eu tô subindo, eu tô subindo. Mas o que eu não consigo bater nos caras? Aperta control. Ai, caralho. Eita, morri. Nossa, mano. Que horrível jogar segurando contra, velho. É só nós ganhar o castelo. A hora que a gente ganhar o castelo, não precisa mais. Vou causar um palito aqui. Caralho, mano. Mas os caras tão burros, mano. Os caras tão matando aqui fora. Antes de chegar na ponte, velho. Pensa nos caras retardados, velho. Pensa nos caras, velho. Pensa nos caras tão matando. Pô, para aí, velho. Caralho, tem uns caras atrás de mim, galera. Ô, tem alguém dentro do trono já ou não? Não. Lá tinha um BL. Lá tinha um rebelde, pô. Lá tinha um rebelde, pô. Oi, mano. PT, PT Maim é o nome da PT. PT Maim? Vem aqui, turma. Pegar bufo. Tá. É, cara, puta, eu vou dar suim em você. Fica paradinho, tá bom, Felipe? Ah, vai. Ah, eu vou dar suim em você e você... Já me dá bufo aqui, rapidão. Cara, eu preciso de bufo, tô sem o nome do bufo. Rapidão, antes que o cara me mata. Os caras vão me matar. Dá bufo de EBK. 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 Ah, não deu tempo. Cara, CS é assim. Moveu, EBK tem que estar explodindo. Galera, tô conseguindo pegar uma PT aí. Tem senhas PT ou nem? Eu não tô conseguindo pegar bufo e nem uma PT, cara. Ô, o Stamper já deu, funcionou, galera. 100%. Não morri nem fudendo. Isso, isso que eu tô sem. Ó. Tô sem os buffs. Vou puxar de novo. Tá, calma aí. Eu vou tentar puxar dentro do trono. Galera, não quebraram as estátuas. Tem um monte de buo ali. Mano, esses caras são muito noobs. Tem uma liga... Ô, Lucas, qual a PT, Lucas? Ah, o Naito do Tio... Manda um chat, escreve pro Frank entrar. Galera, isso quebra as estátuas. Tu quebra todas elas pra nós poder... Ter acesso lá dentro do castelo, velho. Eu já quebrei uma estátua já. É que são várias, mano. E outra, eu vou ter que... Felipe, eu vou te puxar, tá bom? Sem senha, ô, Lucas. Não precisa de senha. Caramba. Só troca o líder da pára e volta que a tem a sombra. Vou botar o fim, já. Troca o líder da pára e volta do líder original que a tem a sombra. Caralho. Quebrei o estátua e tomei uma pancada. Galera, como é que tá aí? Vou dar pra ir ou não? Preciso que alguém... Ó, a Noguild tá registrando já, ó. Ah, eles vão registrar. Vocês tão fudidos, velho. Tão registrando já. Tô fudendo. Porque assim, ó. Nós quebramos as estátuas, né? Calma, Raul. E eles ficaram com a... Ah, eles estavam na porta ali, né, cara? Eles estavam na porta. Fechou, fechou. Não conseguiram registrar, pessoal. Cadê vocês? Tô subindo, tô subindo. Tão correndo atrás de mim, velho. Tão correndo atrás de mim. Tinha uma galera. Mano, os caras tão segurando o suíte com uma elfa, mano. Bota fé. Tá todo mundo batendo em mim, velho. O problema é que eu tô morrendo antes de chegar aí. A ponte tá foda de passageiro, cara. Mano, tá todo mundo em cima de mim, velho. Eu tô aqui, mas eu tô com a... Não tem, não tem o que fazer, mano. Passei a ponte, passei a ponte. Nossa, velho. Galera. Olha, dá pra usar o suíte? Tô, eu tô com a falta aqui. Tô, eu tô com a dor, cara. Olha, é o suíte na hora, assim? Sim, sim. É o suíte na mais dentro. Frank? É, tá o ino. Tá o ino, assim. Onde é safra, hein? Frank, are you there? Aonde que é o suíte? Dentro do castelo. Eu já tô dentro do castelo. Tá, mano, mata os caras aí, ó. Ó, eu tô aqui, ó. Tava aqui, ó. Dentro do castelo, ó, lá dentro. Mano, eu tava empurrando poeiro. Morreu no Reflect, velho. Bota fé. Pão poeiro? Aham. Não, não, não. Tem alguém jogando no DL dele. Que ele, ó. A filha dele nasceu. Ó, mas... Fran dele. Tá o Sasuke DL batendo em mim. Mano. Felipe. Felipe. Felipe, eu vou te puxar. Já dá o buffo GBK pra mim. E a SM. Matei o Edom Poeiro, matei o Edom Poeiro. Galera, vem, vem, dá buffa pra mim de cudo rapidão. Tudo que você puder aí. Boa, boa, Johnny, boa. Ué, o HSM não foi. Tá. Opa. Turra, mata esses caras aí pra nós pegar logo aí, ó. Mata esses caras aí. Ô, fica esperto aí, doutor Estranho. Doutor Estranho, mata ali, ó. Mata ali, ó. Pega essa, pega essa, essa filha da puta, isso. Pega o suíte aí. Felipe, pega a suíte lá, Felipe. É agora, Felipe. Pega a suíte. Eu tô segurando. Vai, 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 vai. Pega a suíte. Mas não pode ter inimigo. Pronto, é nóis. Tô, 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 tô registrando. Um segundo só. Só registrei um segundo. Mais um segundo. Um segundo só. Tá registrando. Segura, galera, pelo amor de Deus. Segura, 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 segura. Segura. Já registrou uns 15 segundos. Tá carregando ainda, pessoal. Ah, fechou. 17 segundos. Tô subindo, tô subindo. Me mataram, me mataram. 17 segundos, pessoal. Ô, me coloca numa pp dessa que teleporta lá pra cima, pô. Morri, morri, morri. Felipe, vou te puxar, tá? Morri. Fica esperto. Vai vir uns caras pra cima de você aí. Véio, tem muito pouco amigo, velho. Normal, galera. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, infelizmente. Plauto, plauto. Oi. Tem ninguém em slot na tua pp aí, não? Cara, não tem, velho. Só se quicar a Alpha Energy aqui, que eu acho que seria interessante. Quicar ela e... Tinha que me colocar, pô. Eu fiz um estrago. Mano, mano. Acabei de morrer, galera. Porque me deram bola de ferro. Se eu ficar andando, ninguém me mata, cara. Ninguém. Ó. Fala o seguinte. Felipe. Vou te puxar. Tá tudo lado. Eu vou te puxar pra você me dar buff aí. Tá, ó. Tô te puxando aí. Você me dá buff. E daí, vamos subir comigo, galera, hein? Vai ter que puxar de novo, Paulo. Volta. De novo. Deu, deu, deu. Cara, a gente tá sem fumo fazendo que andar um tantão. Quando eu tava lá dentro, eu consegui fazer coisas ainda, mas... É, Pralto. Pralto. Ô, pessoal. A no Guido tá registrando. Tem que tirar eles de lá. Alguém quer, mata eles no suíte. Tira o trono. Diga, Frank. Diga, Frank. Pralto. Aí, passa o exito. Se siga entrando. Onde eu vou? Onde eu vou? Tem uma... Tem uma parte no N sem senha. Você entra... Entra nela e pede... Entra lá e mata os... Ou mata o DL, ou mata os caras do suíte, pelo amor de Deus, porque eles já registraram já uns 30 segundos, cara. Estão registrando. 30 segundos, 30 segundos. Cara, eu tô entrando lá dentro, tentando entrar dentro do castelo, que é pra tirar os cara, que daí eu tiro na cavalada, entendeu? Eu vou tentar... Eu vou tentar assumir com você lá dentro, tá? Mano, me deram bola de ferro, velho. Eu tô sem teleporte nessa porra, cara. Morri, velho. Ah, não dá, cara. Já era, velho. Entra na PC, é... United Kill, procura aí, Killers. Já era. Com o DL? É com o DL. Ó. Aí você sumona todo mundo junto, a gente vai rebuffar o C, você vai ficar com tudo... Você vai ir lá e sumonar todo mundo pra cima. Eu não consigo chegar lá, velho, né? É o último ponto, né? É um bote. Sumona aí, ôninho. Ah, nada. Ah, ôninho, entra lá dentro, Raul. Entra lá dentro pra matar os caras do suíte. United Kill aí, porra, eu morri. Sumona aí, ôninho. Sumon BR, eu vou ter que ficar o C, cara. Por quê? Porque a CT vai só falar tudo a L aqui, pra os dois filhos. Ah, mano, já era, já. Luiz, você tá passando o Serói em todo mundo dentro da Guild, velho. Ai, cacete. Mas, cara, o cara ameaçado. Mata aí, mata aí, ron. Se você tá perto, você vai morrer. Não gosta de nada. Pessoal, não tem que fazer, é normal. Pessoal, tá, mano, ninguém nosso nem entra lá dentro, velho. Eu falei ainda, como é que eles... Tira os coelhos. Cara, ó, quem tiver dentro do castelo, tem que matar quem tiver no suíte ou o Maim que tá registrando. Já registraram 40 segundos por aí, ou já registraram 50. Felipe, eu vou tentar puxar você. Esse Sasuke, Samafi, filha da puta, cara. Só vem em mim esse corno. Vai. Cheguei no último porcão aqui, tá cheio de neve, cara. Eu vou tentar puxar você, Felipe, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Puxar um lugar safe aqui, mano, que tá foda demais. Você sobe até onde você conseguir, depois do portal ali, ó, da ponte, você vai pra esquerda, fora da roça do mundo. Tá, eu tô tentando, velho. Não consigo passar da ponte. Parei aqui. Você bateu em mim, velho. Corre, Cláudio. Corre, Cláudio. Porra, eu tô querendo passar da ponte aqui não, hein. Porra, merda. Cara, eu vou tentar ir com o Maim pra lá. Vou pra lá, então. Peguei o buff aqui com o Felipe. Tô indo. Mano, mas parei muito longe, velho. Nossa, mano, eu não comprei as ponte. Vai, velho, vai faltar ponte com certeza, ô, puturra. Tem que pegar o mapa pra sair daqui pra ir lá pegar. Todo mundo bate no DL, velho. Nossa, velho. Hora que eu chegar lá, Felipe, eu vou te puxar, fica esperto. Ô, velho, até a SM batendo com o Meteor Storm, velho. E trava o DL, filha da puta, não anda, velho. Calma, eu vou chegar de novo agora no primeiro porção. Tá, eu tô indo aí, turra. Cara, eu acho o seguinte, galera. Dependendo de como for, eu vou ter que ter o turra comigo, velho. Eu vou ter que pegar a buff com o Felipe, a IBK e a SM. E aí, ô, Felipe, de repente, vai ter que ser assim, velho. Põe ele na sua PC, o Carlos não tá aqui, pra cima lá. E bota na sua PC mesmo, ó. É, vou fazer o seguinte, ô, passa uma in, ô, Felipe. Passa uma in pro Obizedete, desliga o United, fica só no Inspector e no Jason. E aí entra o turra e o Ekanta comigo, velho. Ó, tô dentro do castelo, ó. Tô puxando você, mano, ó. Tô puxando você, você tá dentro do castelo. Tá, fechou então. Passa a senha pra ele lá e já desloga aí. Turra, entra rapidão aí, pelo amor de Deus, velho. Nossa, mano, vai morrer. Nossa, mano, a Noguid tá registrando de novo, cara. Esse é um poeiro filha da puta, velho. Tô batendo pra caralho, mas eu não consigo chegar lá em cima. Como que pode, como que... É, não sei, o Felipe que fez, pô. Ó, Felipe, é PC. É, PT Maim. Vamos, galera, pelo amor de Deus, velho. Vem logo. Caralho. Mano, leve para a Lais, velho. Agora eu vou morrer. Não consigo entrar na PT, tá? Tá puro. Eu vou quicar o... Tá, que que é? Que que é? Que que é? Entra? Eu vou morrer, mano. Vou morrer, não vai dar tempo. Vou morrer. Na hora que eu pudesse sumorar, avisa, Jason. Ah, morri. Vai tomar no cu, cara. Essa porra. Então eu fico com a ASM aqui e ele vai passar. Tá, tá. Eu vou... Deixa eu... Turra, dá um X aí que eu vou chegar lá dentro. Perto, mais ou menos. Aí eu faço um... Vocês pegam um buff. E todo mundo junto comigo. E... Cara, que nojo, cara. Esses caras noobs não matam nada, velho. Ficam me atacando, velho. Oi. Ó. Faz o seguinte. Eu tô achando que, de repente... Vamos tentar com você. Só que o ideal acho que vai ter que tirar essa Miss Meia aí. E... Vai ter que tirar. Os caras vão registrar o castelo, velho. Porra, porra. Vou puxar você agora, Turra. Vai ter que deixar você. Ó. Falta no ataque esses caras não, Raul. Hein. O ideal eu acho que é tirar a Miss Meia, cara. E... E entrar o Raul aqui com nós. Os caras vão registrar, mano. Dá a EBK aí pra nós aí. Turra, você tava andando, Turra? Tô andando. Não, não anda. Agora já era. Eu ia agora. Vou puxar, vou puxar, hein. Fica paradinho. Fica parado, fica parado. Putz. Mas vai vir, vai vir. Não se mexe. Não se mexe que vem. Caralho, como é que a no Guild tá registrando e não vem, cara? Boa. Vem junto. Vai. Dá ESM pra nós aí. EBM. Faltou só o ESM pra mim. No Turra também. Turra, vamos comigo. Então... Boa. Vem, vem. Ô, ô, faz um favor pra mim. Ô, fica esperto. E canta. Eu vou... Eu vou... É canta. Eu vou quicar a Miss May. Entra na PT do Felipe. Felipe, qual que é o nome dessa PT aqui mesmo? PT Maim. Entra aí, entra aí. Tem uma vaga. PT Maim, entra aí. Felipe, fica esperto que eu vou tentar chegar lá dentro, lá, com Turra. E vou tentar puxar ele. E canta lá dentro já, beleza? Galera, quem estiver dentro do castelo, mata os caras. Cara, olha isso, cara. Os caras não deixam dar o... Filha da puta do DL, cara? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Sorry, 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 sorry. Ok, ok, ok. Ah, vai, 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 vai. Cara, aqui é semi-filha da puta esse hunt, cara. Rony, sei lá. Mas continua pra passar a pauta. Ah, tava, velho. Puta, agora parei no... Deixa eu passar aqui no portal aqui, que, velho. Tá foda, velho. Tá, calma aí. Vou puxar lá dentro, calma aí. Eu tô com call down ainda, que eu puxei sem querer ali no portal. Ai, caralho. Tá, fica esperto, fica esperto, fica esperto, tá? Tô indo pro cantinho. Tá. 5, 4, 3. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Vou puxar. Felipe, quando eles virem, Felipe, faz o buff, Felipe. Sim, já tô aqui. Tá, fica esperto. Ó, ó o pau no cu do SP2 lá, ó. Espectro já deu, beleza. Tá aqui, fechou, morreu. Cadê você, ô... Turra, não veio? Tá, pessoal, fica esperto aí. Eu tô andando pra... Tá bugado essa merda, velho. Vai tomar no fundo, que eu consigo puxar. Consegue pra lá, de novo. Tá, pera aí só um pouquinho, que eu... Nossa, velho, tem muito cara me atacando agora. Não, eu não pegando para lá, está bom. Mas, velho, as potes eu não tô indo que nem vocês não têm noção, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, pessoal. Esses caras não param, velho, não param. Calma aí, cara. Se eu dar sum agora, vocês vão morrer. Vou dar sum, tá? Vou dar sum. Vai, vai, vai. Eles tão batendo... Vocês vieram no sum? Vieram. Vai, mata aí, Ekanta. Cultura. Boa, mataram aí. Beleza, mataram o Splitsage. Boa, boa. Isso, caralho. Faz a limpa aí. Vai aí, mata aí, mata aí. Ekanta. Ó, mata o Sasuke. Mata o Sasuke aí. Matou? Ô, vem pra cá fazendo um favor. Cadê o... Ekanta, você tá vivo ainda, Ekanta? Ekanta, tá vivo ainda? Morreu? Morreu, eu vou puxar. Tá. Tá, fica esperto. Vou puxar vocês. Vocês vêm aqui. Felipe, fica esperto. Ekanta. Turra, tá vindo. Tá, tá vindo. Tá, estão sozinhos. Cara, se buffem aí. Não ataca ninguém ainda. Vai, cuidado. AGL. AGL, omite. Cuidado. Corre, velho. Matou. Boa, Turra. Fechou? Hein? Cara, mas eu não tô chegando, mano. Tá. Fica esperto, Turra. Vai matar, matar vivo ainda. Morreu, o Ampoeiro me matou. Tá, vou dar sum. Cara, se a magia... Vou dar sum. Felipe, já dá buff de EBK já na hora que você der o sum, beleza? Ekanta, você tá vindo no sum. Você é o Turra. Fique tranquilo. Não tem ninguém aqui. Não ataca ninguém. Só dá... Turra, volta. Pega o buff primeiro. Tá surto na ponte. Tá surto na ponte. Cadê a PT de buff? Ai, morri. Cara, morreram, morreram. Onde tá Fran? Fran... 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 Boa. O pau no cu tá aí. É... Fica esperto. Vou puxar a Ekanta e vou puxar a PT. Felipe, já manja de dar o EBK já pra Ekanta, beleza? Tô tentando, cara. Mas eu te mato. Tá de boa. É só ficar paradinho. Só ficar paradinho. Tá ligado? Boa. Vai lá, mano. Vai regaça aí. Ó, se alguém vem aqui no suíte de baixo, tá sozinho aqui, mano. Morreu? Beleza. Eu já vou dar sum já. Tá. Cara, tem de... É só você clicar na PT que tem aí, ó. Tem uma PT que você entra nela de boa. Beleza? Ó, puxei você, Turra. Fica esperto. Felipe, dá buff pro Turra aí, ó. Beleza. Pega o suíte lá, então, Turra. Pega esse suíte aí. Felipe, pega o suíte aí, Felipe. Pega esse aí. Turra, pega o outro lá. Pega o outro lá, então, Ekanta. Aquele um lá longe. Pega lá, pega lá. Puts, cara. Caralho, puxei vocês sem querer agora, velho. Sim, só me dá coordenada da PT. Eu tô matando o Turra sem querer toda vez que eu acabei de frente, cara. Eu tô foda. É, cara, mas é... Ô, mano, tô sozinho na coroa. Vou tentar puxar vocês de novo aqui. Puxa aí, puxa aí. Ai, caralho. Felipe, fica esperto, tá? Vou puxar vocês todos. Tenta ficar... Pera aí, pera aí. Tem um filho da puta do SM atrás de mim aqui, velho. Calma aí. O PT que eu entrei aqui agora é de boa? Tá vindo, vocês tão vindo, tá? Vou tentar sair correndo aqui pra pros caras virem em mim. O meu fica bugando às vezes e fica se mexendo... Fica esperto, ó. Tem as... Vou precisar de outro... Felipe. Felipe, você tem que... Cuidado, Ekanta. Olha eu aí. Mata esses caras aí pra nós. Felipe, eu tô sem EBK, velho. Preciso mover você aqui, velho. Tá, 5, 4, 3, 2, 1. Mano, na hora que você vim, já senta o EBK pra mim. Ekanta morreu? Ah, o meu... Ekanta morreu? Fica paradinho que talvez você venha. Talvez você venha. Cancelou? Quando você morrer, você... Só fica parado que às vezes venha. Deu, hein? Deu, deu, deu. SM e EBM. Calma aí. Vou dar suma. Mas tem o Sasuke Kisama, velho. Nossa, velho. Tá indo muita pote. Não dá até dó, velho. Vou puxar vocês, tá? Vou puxar vocês. Vou puxar vocês. Puxei, puxei. Cuidado. Cuidado. Eu vou pra direita, tu vai pra esquerda, Raul. Tá. Não, eu nem tenho que chegar. Consegui ouvir? Ninguém veio, né? Ekanta, Neuturra? Não. Tá. Caralho, velho, galera. Eu tô sozinho aqui na parada, velho. Ai, matei mais por mim, caralho. É que a gente tá entrando sem suporte. Pessoal, pessoal, então tá bom. Eu vou dar suma em vocês, tá? Então, fique esperto aí. Vou dar suma. Pode dar suma? Vai. Tá, fique esperto em ter aquele Sasuke Kisama, filha de uma puta ali. Ampoeira, cara. Ô, velho. Ampoeira deu um hit no Main agora. Que estranho pra cara. Morri, velho. Morri. Caralho. Agora morri, velho. Ô, cacete. Não mate em mim não, Turra. Viado. Não, não. Não. Vocês estão aí? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aí, ó. O Eikanto e o Turra. Primeiro, vocês dão um passinho, porque vocês mesmos estão se matando, mano. Vocês que estão matando a gente. Ah, morra. Não, mas passei de gente atacando. Eu não entendo, ó. Não tem como. Não, pessoal. Não tem como não. Infelizmente, é assim mesmo. Galera, segura um pouco aí. Eu tô... Morri. Tá bom. Ó, eu tô longe, porque eu morri também, tá? Então, eu tô tentando passar aqui o mais próximo possível lá. Aí, eu vou puxar vocês. Vocês se preparam e a gente vai junto, tá? Aí, qualquer coisa, vocês ficam quietinhos já com o buff. Ficam quietinhos. Por quê? Porque daí eu puxo vocês lá na... Lá dentro já, entendeu? Vou pra mim matar aqui. Ô, mano. O Dark Horse teu já morreu já, velho. Bota fé? Zero de HP, velho. Nossa, morreu o meu feng. Eu nem vi. Meu Deus, cara. Tem muito cara dos caras, velho. Nossa, a guild sumiu todo mundo, velho. Não pegue, Raul. Ô, Klaus. Oi, galera. Galera, eu vou puxar vocês, tá? Felipe, na encolha, todo mundo quietinho. Deixou? Tá todo mundo no cantinho, quietinho aqui agora. Não andem. Só chega aqui e faz os buff. Felipe, já manda... Dá EBK e ESM pra nós aí. Eu dei buff. Eu dei move. Oi. Oi, irmão. Onde está pra mim? Não sei. Não saber. Não sei. Vou puxar de novo você. Vou puxar de novo, Felipe. Felipe, fique esperto. A hora que você vir, já faz o EBM, já. Eu acho que tem como deixar ele como real operativo, cara. Quando ele vem, ele já estoura. Não dá. Vai, 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 vai. Boa, boa. Tá. Tá. Vamos lá. Vocês querem ficar escondido. Ô, Turra, fica escondido de você aí. Canta aí. Deixa eu tentar. O EBM tá aqui, ó. Tá, beleza. Oi, ô, ô. Fica... Ô, meu Deus do céu, cara. Até eu vou... Pessoal, eu tô entrando dentro do castelo. Eu vou puxar vocês lá dentro, tá? Cara, já estou com 300 potions, velho. Você tá doido. Tá, vou puxar vocês, tá? Puxei, puxei, puxei. Puxei, galera. Olha o Ampoeiro. Ô, Ampoeiro, cuidado, cara. Eu vou até sair daqui, velho. Nossa Senhora. Vai, 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 vai. Não é, velho. Os caras estavam uns oito atacando. Eu morri, cara. Ai, que lixo, cara. Esses caras, velho. São uns porcos. Vou rebufar vocês. Eu vou tentar chegar no lugar seguro próximo lá e rebufar. Tá, vou dar um sumo pra vocês pegarem a buff aqui, tá? Eu tô um pouquinho antes do último portão. Vai entrar no castelo. Será que eu não consigo subir, velho? Eu subo. Não, mas a gente vai estar em 3DL na PT. É um se monar no outro. Beleza. PT kill, né? Tá. Tá todo mundo já pronto aí. Vamos, vamos, vamos tentar aí. Vamos junto, vamos junto. Acabei de deitar eles aqui. Ai, cara. Matei um cinco. Mano, é Slayer, Char nojento, cara. Nossa, que Char lixo, velho. Não mata, mas fica acabando com o SD da gente, velho. Olha, olha, olha. E canta, tá junto com nós ainda? Cara, os caras fortes podem tentar matar. Vai lá, vai lá. Tô indo. Oh, meu Deus do céu, cara. Você tem que entrar no castelo. Tá, vai lá. Cuidado, tem SM aí, tá? E é a GL. Essa GL é forte pra caralho, velho. Tá, tô passando. Passei. Passei. Tenta ficar vivo aí, galera, que eu vou dar move em vocês, tá? Ô, canta, como é que você tá aí? Tá tranquilo? Turra. Tá, fica escondido, turra, fica escondido e canta. Tô dando sum. Dei sum pra vocês. Dei sum pra vocês. Tô dentro, dentro. Nossa, mano, já tem uma galera me atacando, velho. Nossa senhora. Você andou, então, na hora que eu dei sum, velho. Me deram bola de ferro ainda, velho. Tchau, 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 tchau. É melhor eu ficar aqui fora e de suma que... Estou dentro também, tô dentro também. Nossa, cara. Tá, eles tão... É, eles tão me batendo. Ó, tem um ampoeiro, todo mundo batendo em mim aqui, turra. Tô bem pertinho de você aí, cara. Você conseguiu isso. Boa, mata esses caras aí, velho. Mata o ampoeiro, mata o ampoeiro. Boa, boa, vou ficar perto de você aqui. Felipe, eu vou dar... Canta, eu vou dar sum em você, tá? Beleza, beleza. Tá, turra, tá vivo? Tô vivo, matei aqui uns três, quatro. Tá, beleza. Fica aqui, fica vivo, pelo amor de Deus. Aqui no cantinho onde você tava aqui, a nossa APT tá aqui, tá? Então você pode vir rebufar aqui. Canta, pega o suíte aí, canta. Turra, tenta pegar o suíte aí. Pega o suíte aí, rapidão. Canta, pega aí. Tá, vou pegar aqui então. Tá carregando, tá? Dezoito segundos. Ah, falhou. Segura aí, galera. Alguém saiu... Saíram do suíte. Saíram do suíte. Vocês não estão no suíte. Abriu. Só tem nós. Só nós. Aguarda aí, galera. Dezenove segundos. Tá, tá carregando. Não solta, pelo amor de Deus. Ah, chegou aqui a GL do caralho, velho. Morri. Não pode matar, né? Pode, pode, pode. Dezenove segundos carregando, velho. Opa, opa, opa. Não, nós temos trinta segundos acumulado. Ô, Felipe, eu vou dar sum pra você me dar aí backup. Pra eu conseguir chegar lá, tá? Sim. Parece que é a energia de verdade. O problema é que sem... Ô, Pronto, dá pra acumular o tempo que nem fazia antes? Dá, só que se alguém pegar a coroa, desacumula. Mas tem outra guild em palco que pegava. Tem, claro, no guild. Oi. Pode dar sum? Nós estamos aqui atrás. Vocês querem esperar um lugar ou não? Preciso de buff? Então eu vou puxar vocês aqui atrás, beleza? Aí vocês pegam... Tá, vou puxar. Fica paradinho. Tá vindo, não se mexe. Mesmo que estejam batendo em vocês. Tentem só recuperar a HP. Beleza, fechou. Vamos junto de novo? Cadê o ASM? Tá, vou puxar de novo. Eu que pergunto. Vou puxar. Vou puxar. 5, 4, 3, 2, 1. É que tem que esperar o cooldown da magia até ela recuperar. Acabei de passar da ponte agora. Ah, disse que estão do meu lado, mas eu não vejo vocês, pô. Nós estamos do lado do Jason, cara. Cadê o ASM? Não veio. De novo. Então veja se ele está vivo aí. Ou ele está a descer. Tá, só um pouquinho. Nossa, mano. Mata aí que está batendo início. Corno. Raiva, cara. Estou dando zoom aí, Felipe. A hora que vinha aí, dá buff, o DBK e o ASM para nós irmos juntos. Pronto, agora veio. Veio. Cara, tenta. Tenta não. Tá, vou tentar puxar de novo, tá? Tá, eu vou... Pessoal, eu vou achar um lugar safe para nós lá, tá? Eu estou com buff mesmo, eu não vou morrer tão fácil. Ô, ô, turra. Cara. Top. Ô, velho, a magia dessa biscate, desse caralho de sumôndo, ele fica puxando, velho. O DL não consegue andar, velho. Filha da puta, esse cara, velho. Alguém mata esse Dark Rosa aí, cara. Ele não deixou andar, velho. Cara, é... Cara, eu estou tentando passar da ponte, mas não consigo, velho. Porque todo mundo que me ataca, fica empurrando o DL, tá ligado, velho? Mano, essa é lixo, cara. Que nojo, cara. Nossa, que raiva, cara. Ô, turra, aí, canta. Calma aí, tá? Estou tentando chegar... Vou ficar num cantinho escondido aqui, Klaus. Tá. Nossa, velho. Todo filho da puta que passa quer bater no DL, velho. Nossa, mano. Já tem 200 potions, velho. Você está doido. Nós tínhamos que ganhar o castelo para eu ir no site comprar e sair do mapa, tá ligado? Se eu sair agora, eu perco tudo acumulado. Nossa, me deu a bola de ferro, velho. Ô, velho. Eu vou puxar vocês aqui para matar esses caras, tá? Puxei vocês, tá? Eu vou partir para o portão esquerdo. Vou partir para o portão esquerdo para limpar aqui, ó. Vou ficar aqui segurando. Cadê, porta? Vai puxar? Ah, tentei puxar. Você tem que não ver essa porra. Portão esquerdo não tem ninguém. Vai vir, tá vindo aí, ó. Tem ninguém em portão esquerdo. Mata esse filho da puta aí, turra. Me deram a bola de ferro. Vamos lá? Boa, ASM, BM. Fechou, vamos lá. Vai tomar no cu, velho. Cadê a Ekanta? Ekanta não veio? Vou, 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 calma aí. Ekanta, tá, fica esperto, tá? Fica esperto. Vou entrar dentro... Ah, tô tentando entrar dentro do castelo para puxar você e o turra. Turra, fica num lugar... Me dera slip, velho. Me dera slip. Bota fé. Ô, meu Deus do céu, cara. Olha, cara. Caramba, eu tô batendo aqui na porta de calma. Filha da filha. Ah, da própria guia, velho. Oi, o que foi? Turra, posso puxar você ou não? Não, não entra. Entra, 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 entra. Calma aí, velho. Calma aí, tem um monte de gente me dando slip aqui, velho. Tá, calma aí. Não, tu sabe não. Vou entrar, vou entrar. Entrei. Uh, quase entrei, cara. Nossa, tô me dando slip, pô. Puxei, puxei. Puxei. Fica esperto, galera. Tem uns caras que vão bater em vocês aí. Nossa, velho. Conseguiram vinho ou não? Tá. Vocês têm que colocar a recuperação de SD na tri... Correu? Morreu? Morreu? Tá, vou puxar, hein? Eu morri, caralho. Vou puxar você também, turra. Tem um filho da puta no SM aqui, velho. Calma aí. A hora que vocês vêm, vocês matam esse SM pra mim. Cuidado, hein? Tem um filho da mãe aqui agora. Mata ali o SP. Boa. Mata tudo aí. Tá. Tá aí, canta, tá aqui dentro. Tá matando tudo. Eu tô fazendo uma limpa aqui na entrada da ponte. Eita, canta aí. E canta, você tá aqui dentro, e canta? Tá, vai matando aí, mano. Eu tô correndo que nem um doido aqui. Cara, lá no cantinho deles, vem aqui, vem aqui, vem aqui, só eu. Ai, caralho. Vem cá. Mata tudo aqui no cantinho aqui, ó. Mata ali no cantinho o suporte deles ali, ó. Mata tudo, mata tudo. DL, o que você vê aí? Boa. Ó, atrás de você tem os caras também. Mata aí. Mata aí. Ó o Dark Horse lá, ó. Dark Horse perto de mim ali, ó. Boa. Tem que matar esse filho da puta aí, cara. Morreu? Tá, fica esperto que eu já vou te puxar, tá bom? Morri, velho. Ó, velho. Que caralho de porra de damage é esse, cara? Nossa, mano. Eu vou tentar achar um lugar pra nós... Porque eles tão esperando pra pegar no final, tá ligado? Tipo assim, eles vão deixar... Já tão com cinquenta e poucos e cinquenta já acumulado. Se nós pegar... Se nós pegar, o castelo vai ser nosso. Tá ligado? Tá, só um pouquinho. Morri pra esse Mitch, filha de uma puta. Filha de uma cadela do caralho. Morreu? Morri na ponte aqui. Fala aí, Cocô. Acertei você, velho. De você. Eu vou tentar achar um lugar safe. Nossa, mano. Até uma elfa... Mano. Todo... Velho, uma elfa do level 10 aqui deu Ice no DL, velho. Bota a Fennel no troço desse, cara. Bora subir, bora subir. Felipe. Foi. Vai andando, Clarton? Eu tô tentando passar a ponte aqui, velho. Por quê? Ah, o meu Moon aqui, ó. Na meio da ponte ali, filho de uma puta, cara. Mas não dá pra você pegar e colocar isso aí em outra parte, mano? Mas não tem que ter esse mão, velho. Eu não consigo nem andar. Esse é de cá, eu consigo pegar a física, né? Tem que matar os caras na ponte, velho. Não adianta. Não dá nem pra passar. Velho, tem um... Ô, velho. Essas Slayer noob pra caralho, velho. Fica batendo no DL, mano. Vou por... Aí, agora. Fazer a mata da veltora. Limpar uma ponte. Limpar uma ponte. Limpar uma ponte. Tá, vou dar... Vou dar sun em vocês, tá? Pode ficar parado? Vocês podem ficar parado? Pode. Tá. Ah, tô... Pera aí, acho que eu tô convosco. Pera aí. Mata esse filho da puta atrás de mim aí, Canto. Ó, essa desgraça dessa... Filha da puta ali, ó. Mata ali, ó. É Eloá que tá aqui, cara. Vou dar sun em vocês, tá? Vai, 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 vai. Felipe, é ruim? Tá. Dá bufa aí, Felipe. A EBK já morreu? Não. Puta que pariu. Cadê o EBK? Veio morto já, velho. Não, ó, o EBK tá aí. Ah, tá. Ah, beleza, beleza. Felipe, é bom? E aí, galera. Vamos lá? Vamos, vamos. Vamos lá. Eu tô chegando no segundo portão do lado esquerdo. Qualquer coisa, você... Na hora que chegar no crítico ali, eu passo e puxo vocês. Eu também. Pô. Felipe, é bom? Eu vou ter um ataque no BK. Nossa senhora, mano. O turro chegou ali, velho. Matou uns 10 ali num bolo ali, cara. Esse aqui é muito forte, mano. Obrigado, Felipe. Ai, morri, caralho. Tá, fica esperto que eu vou puxar você então, tá? Felipe, fica esperto aí, tá bom? É aí que eu tô entrando com o EBK lá dentro do castelo. Entrei. Caralho, Felipe, me matou, mano. Deixou nenhum chegar perto da ponte. Vai mal, mano. Sou eu. Pera aí. Vou puxar vocês lá dentro, lá, tá? E canta e turra. Fica paradinho, velho. Nossa senhora, tem um bando de corno batendo em mim, velho. Puxa aí vocês, tá? Ô, Lucas, que leve aqui até o EBK. 810. Não, pode deixar, peraí. Esse aqui, ó, chegou até mais uma pancada. Morreu o EDL e morreu. E canta e turra, veio? Tô tentando matar o lompeiro. Morri, morri, morri. Morri no fit da direita. Peguei o switch de... Caralho, cara. Tá difícil que a gente entre lá sem bus. Nem a pau entra sem bus. O... O Tite, cadê? O Goku, tu consegue bufar meu EBK que tá do teu lado aí? Sim. Tranque, tranque, consegue... Vou... Vou dar... Ô, turra, vou dar... Vou dar sum em vocês aí, tá bom? Pode ir lá. Tô tentando, eu vou dar sum também. Tem alguma PT aí que eu posso entrar com o meu RF só pra fazer um teste? Pode entrar na United Summer. Como? United Summer. Tá, caralho, já tem um monte de PT já na porra da letra D do satanás aqui, cara. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu passei no segundo portão. Precisa. Foi. Agora a gente tá... Você tem EDL aí pra puxar aí ou não? Não, né? Eu tô no último portão, eu tô no último portão. Você não tem... Você não tem não, né? Eu tô puxando. Puta, tu... Ah, eu tava andando, mano. Desculpa. Eu tô no último portão aqui. E aí, Cláudio? Vamos lá de novo. Vamos tentar. A questão é que eles estão bastante lá e tem mais filha na terra. Cara, só tem... É isso que eu tô pensando em fazer, cara. Eu tô pensando em... Ó, o turra ficou na... Só filha lá pra cima. Pode, pode puxar. Pode, pode puxar. Eu tô pensando em fazer um teste com o RF também pra ver se ajuda. Só que também nem tive tempo de comprar pote, onde ele é uma porra mesmo. Não, né? Deve até dar um filme no resto dela. Cara, eu vou... Puta, merenda. Você não tem EBM não? Ou você não tem EBM não, velho? Eu preciso... Eu preciso de EBM. Fiz uma limpa aqui, galera. Tô chegando. Você não tem EBM não, mano? Eu não tenho, não. Puta, é bem o que eu preciso no RF. É o que ele precisa. Nossa. Cai no meio de tanto vampiro, velho. É, você é, meu filho, por favor. Então, eu vou fazer um teste com o RF aqui, mas eu tô sem EBM, velho. Sem EBM não vai adiantar nada. Ô, alguém... Quem tá no obscuro aqui? Pode dar um buffzinho no Rinigang? Queria tentar pegar um buffzinho com ele pra fazer um teste com o RF aqui. Consegue, velho? Consegue? Eu tô no segundo portão aqui. Limpei o último portão aqui, ó. Mano, eu tô com o Deli lá atrás, velho. Tô com o Deli lá atrás. Vamos morrer ainda, velho. Meu Deus, cara. Eu lá dei o caselo, ó. Tô andando. Tô andando mesmo, velho. Caralho, morri, ó. Passei a ponte, vou puxar vocês, tá? Mas fora que tem uns caras atrás de mim já, velho. Vou puxar vocês, tá? Ó o Suekanta e Iturra. Ô, cara, o RF tá bom, galera. Alguém consegue dar buff no Rinigang aí? Preciso de EBK só pra fazer um teste, cara. Caralho, velho. Ó, aquele cara que é da nossa guild não tá mais na nossa guild não, aquele 7. 7. Alguma coisa lá. É, esse pau, não. Puxa eu aí. Ô, Plau, você quer jogar no RF e eu jogo no Objedat? Ou o Lucas joga no Objedat ali que ele tá sem fazer nada? O Lucas... Mas se ele tá no Objedat, ele vai curtir tudo o tempo agora. É, não, não, é, não. É, agora não dá. Só que vai 85, Plau. Ô, tá sem, tá sem DL. Tá, pera aí, caramba. Que eu não vou conseguir agora. Nossa, mano, uma galera me atacando, galera. Por isso que eu não consigo passar. Boa, Eloá. Mata esses caras ali, pelo amor de Deus. Eloá, mata, hein, velho. Vou puxar você, Turra. Puxar você, canta. Cuidado, hein. Tem um porra de um filho da puta, de um Daddy Cool aqui. Vai, Eloá, mata ele. Ah, Eloá, acho que matou você sem querer ali, velho. Cadê o... Ah, eu tentei... Tem summon aí, mas vocês não vieram. Aí, canta, velho. Aí, canta, mata esses caras aí que eu não tô conseguindo. Ó, velho. Mata esse Daddy Cool ali, mano. Nossa, você tá me arrebentando. Morreu? Vou tentar puxar o Jonathan. Jonathan, fica esperto. É agora. Não, 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 não. O cara tá canando ali. Caralho, velho. Ó o Veldora. Ó, Veldora. Fica esperto. Ó, mano, ó. Caralho, velho. Vai, vai. Dá outro buffer. Agora tá aqui, velho. Mano, fodeu pelo achar. Ô, S&M, filha da puta. O que é minha, né? E aí, galera? É agora. Agora não tá porrada, irmão. Dome, então vamos. Vamos, vamos. Vou tentar... Vou tentar... Vai lá, cuidado, hein, velho. Nossa senhora, tá cheio. Vai lá. Eita, porra. Me deram para lá, esse mano. Eu tento, Raul. Pra bater, pra bater à vontade. Batei o portão. Esse meu mundo me matou aí, velho. Meu mundo, se filha da puta. Tô no primeiro portão aqui do lado de fora. Último portão, na verdade. Vou ficar bem na boca do portão aqui. Bora, turma, bora, turma. Tá que eu não, porra. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vou ficar um pouco mais pra dentro aqui. Vamos, vamos se juntar aí todo mundo junto. Vamos. Só que vamos passar a ponte, pelo menos. Porque, cara, não tô conseguindo passar da ponte, velho. Olha, tô na boca do negócio aqui, ó. Pra encarar na sala do trono. Cara, eu tô lá atrás, velho. Se eu desce uma, você vai ter que se movimentar pra você não se mexer, tá? Pra matar a rua. Ô, Felipe. Eu vou tentar puxar você na PT. Você... Me dá sum... Ah, você morri. Fica aqui, Raul. Matando... Vou puxar você, tá, Felipe? Ô, Felipe, eu vou te puxar porque senão eu morro, velho. Não, porra, caramba. Foi eu, não só. Eu matei um em cinco lá, matei o gênero dele. Eu matei um em cinco lá, matei o gênero dele. Mas eu matei o arco e vou ir pro Loco, o Bubbles. Tô, Cláudio, tá onde? Tô aqui esperando o Felipe vir com o EBM pra dar buff, porque eu não passo da ponte sem EBM, velho. Turra, tenta dar buff pra mim com o EBM. Véi, nem veio, cara. Ou veio, veio o Inspector, ele canta, o Turra. Cara, não veio o EBM? Felipe? Nossa, mano, eu já tô ficando sem pote, velho. Muito obrigado. Pode matar o cara mesmo. Não tem o que fazer. Ô, mas a Veldora, ela tá batendo no DL aqui, velho. Toda hora, velho. Ela veio o DL e ela bate, cara. Na frente dela, que só tá eu e ela, velho. Não tem nenhuma desculpinha pra falar, não. Tô batendo porque foi sem querer. E aí, galera? Cara, não adianta a gente chegar lá sem o DL, velho. Tá, eu vou tentar dar um zoom aqui, cara. Tá, beleza. Vamos tentar agrupar todo mundo. Boa Turra, tamo junto. Vem pra cá. Tá, vou esperar você chegar perto de mim aqui. Ó, cara, o pouco que eu mexi no RF ali, tá brabo o bicho. Só que eu não peguei o EBM nele pra ver como é que tá ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui, Claude? Cara, vamos tentar chegar lá e puxar o Ekanta e você. A ideia é limpar lá e cada um pegar um switch. Por aqui mesmo, Claude. Pra gente surfar. Tá, mata esse SM aí. Ekanta, tô puxando você aí, tá? Fica paradinho. Felipe, fica esperto pra dar buff pra Ekanta. Mano, o Dark Horse tá sem HP e o Moon, velho. Boa. Você veio? Você veio já ou não? É, eu vou precisar, mano. Você não veio? Não veio? Pera aí, eu vou tentar puxar você de novo. Tá, só um pouquinho. Ekanta, eu vou tentar puxar você, tá? Ah, tá, 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 tá. Tá, vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai limpando os caras ali, ó. Vai ali, ó. Calma, mano. Vai. Vai limpando ali, vai Turra, vai Turra. Vai ali, ó. Vai limpando os caras. Isso. Tá matando. Eu vou ir atrás de vocês. Ô bug do caralho. Vai lá, estamos chegando perto do Gate 6, tá? Do último Gate. Vai lá, Raul, mata. Mata, mata ali, ó. Tá, nós estamos no Gate 6, estamos esperando. Felipe, eu vou tentar dar... Ah, você tá aqui, né? Ele entrou já? Entrou? Tá, vai fazendo a limpa aí. Cadê ele, canta? Puxa ela ou não? Te puxa ou não? Felipe, eu vou te puxar então, tá bom? Espera um pouquinho, só mata esse SM. Tá, dá rebuff pra nós aí agora, fazendo um favor, Felipe. Boa. Mata esse meu mundo na entrada da porta aí, porra. Paralho. Tá, vamos entrar? Vamos entrar? Nem passei da porta ainda, mano. Vamos cá? Bora, bora. Tá, o opener entrou, saiu. Boa. Felipe, eu vou te puxar, Felipe. Eu já tô aqui dentro, mano. Tá, vou te puxar aí de novo. Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... Peguei o... Vai, galera, como é que tá aí? O tweet de cima é meu. Tá. Subi, mano. Cara, eu vou chegar naquela ponte ali, eu tô... Nem vai na ponte. Eu vou chegar, eu vou rebentar. Eu tento passar ela sem morrer. Caralho, mano. O cara morreu no Reflect, cara. O Sasuski. Sasuski. Se pegar, eu tô... Tô na coroa, tô na coroa. Vamos, galera. Vamos aí agora. Turra, pega o tweet de baixo, turra. Não, Geralt. Não, eu não, porra. Vamos, galera. É agora ou nunca? Morreu todo mundo. É o de baixo, turra. Eu tô na coroa. Caralho, velho. Tá todo mundo morto aqui, velho. Mano. Eu não tô deixando o cara teleportar. Era... Galera, era... É agora, galera. É agora. Cadê vocês? E canta? Tá viva? Tá viva. Tá, pega aí. Não abriu pra mim ainda. Não tá certo ainda. Não abriu pra mim ainda. Abriu, abriu, abriu. Vou pegar, vou registrar. Tá registrando, tá registrando, tá registrando. Galera, vocês querem... Ó, tá registrando. Só pergunto. Vocês querem que nós pegue o mapa ou deixa faltando uns segundinhos? Acho melhor pegar. Tem um SM aqui. Vai me matar. Mata o Dark Horse. O castelo vai ser nosso, então. Castelo vai ser nosso. O castelo vai ser nosso. Fecharam. Alguém perdeu o suíte. Pessoal, 57 segundos. Tá bom. É nosso. É nosso ou não? Quer que eu pegue? Falta um segundo. Pega o castelo ou não? Tá bom. Então, pega a suíte que tá faltando um segundo. Falta um segundo. Preciso que pegue a suíte. Pegamos o castelo. É nosso. Pronto. Ganhamos. Pessoal, só usar o teleporte e vir pra cá agora. Galera, agora é hora de segurar os caras, velho. Me puxa aí ou não? Me puxa, Platão. Me puxa. Tô puxando. Galera, todas as PT... Todas as PT... Vou puxar, vou puxar. Calma aí. Vou puxar. É canta, turra aí, Felipe. Vou puxar. Vou puxar. Puxei. Puxei, puxei. Vocês estão andando, velho. Vocês estão andando. Mano, olha os caras, ó. Vou puxar de novo. Vou puxar de novo. Vai, puxa. Calma aí. Tem cooldown ainda. Caralho que demora. Olha o SM tá aqui, ó. Vou puxar. Vou puxar, vou puxar. Vai, 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 vai. Que demora, velho. Puxei, puxei. Ó, tem alguma PT pra dar pro RF pra ele pegar a buff aqui, mano? Pega aqui, ó. O United Killer. Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? O United Killer, não é? Procure. Tá. Ah, tem... Tá. Peguei. Onde que você tá? Vem no cantinho aqui pra eu pegar a buff pra você? Cadê você? Dentro da coroa. Dentro da coroa. Tá. Tô aqui, mano. Tô aqui, ó. Cadê, caralho? Na coroa que eu tô que você não tá? Pera aí. Ô, Plauto. Buffy, Buffy. Tá errado isso aí, Plauto. Dá a S... Ah, é... Errado o quê? Tá errado, cara. Por que que eles não estão atacando? Buffy, Buffy. Calma, velho. Os caras... Os caras tão esperando pro final. Eles, eles... É SM, é SM, é SM. Cara, onde que é o... O NPC aqui dentro do... É SM. Galera, é o seguinte, nós vamos tentar... Tem alfa pra dar buff de... De alfa pra fazer um teste? Ô... Felipe, galera. Felipe, é esse é o Felipe. Como é ele tá? Eu já vi, ó. Ó, meu amigo, a gente... Eu já vi, ó. Ó, o NPC já tá lá em cima. O NPC já tá lá em cima, nós. Lógico no hino, né? Galera, escuta aqui, galera. Não precisa mais apertar contra agora. Não precisa mais. Ah, ei. Ó, o seu poeiro, mano. Ó, aqui, ó. Ih, já, ih. Já, ih. Já caçaram de novo. Ih, morri, morri, caralho. Tem que comprar portal. Matei o split-seige, mano. Mas o contra... Mesmo sem o contra, ele dá hit em área. Ah, mas... Tá, ele morreu, velho. E, canta, vou tentar puxar você, tá? Quer dizer... Turra, vou ter... Nossa, estão batendo em mim, velho. Cara, tá o Sasuki e o... É o GM da Nogilt, bora. Cara, esses caras estão batendo em mim. O Sasuki e o S15BP2 aqui, mano. Linda, mano. Fica aqui dentro ou lá fora? Aí, não. Então, isso eu falei pra ela. Ela não precisa apertar o contra. Mas, mesmo sem o contra, tá dando um hit... É... Dano em área normal, cara, no CS, pessoal. Mas a... A... Caralho. Não tem área. Cara, é normal, não tem... Mata, mata esse cara aí pra mim, fazendo favor, canta. Cara chato pra caralho, velho. Galera, tô quase sem SD, mano. Mano, ó. Um dos melhores... Até hoje que eu joguei. Esse nosso GM aqui tá top, mano. Um dos melhores que eu joguei. Só que é o seguinte. Eu preciso fazer repot, mano. E eu vou ter que sair do mapa. Mas o mapa ainda é nosso. Se vocês garantirem que segura aí... Galera, tenta o nosso skiller ficar tudo aqui dentro e matar os caras, velho. Felipe, eu vou puxar você, Felipe, tá bom? Vai lá, vai lá. Tinha que ter um ME com o fã aqui, velho. Eles não tão querendo pegar o acaso, é porque eles não querem, né? Não. É de pé, né? Ô, Leandro. Porque ela tá atacando de longe, velho. Aqui nós estamos com os skiller aqui dentro, matando os caras. Porra, Larinha. Pô, a galera que é mais fraca, vai passando pelos cantos tentando matar os DLs summoners. Quem é mais fraco, passa pelos cantos matando. Eles não conseguem summonar pra dentro. Deixa isso mais forte lá em cima. É mais fácil a gente matar os summoners. Eles não veem aqui. Ô, velho. O que eu vi de Nego morrer no Reflect do DL? Fiquei de cara, hein? Vou ouvir. Upa aí, Ufina. Upa aí, Ufina. Caralho, Ufina. Tá cheio de gente, Belknight. Tá fora do ter esse portão ali. Alguém tem que ficar ali fora ali, na porta lá atrasando ele. Porra, bem na hora que você deu o sumo, Lucas. Entraram, entraram. Entraram, galera. Vão lá, vão lá, vão lá. Vão lá fora, Rô. Vão lá fora. Entraram. Porque ele mata em área. Aí ele mata a gente. Galera, vamos focar aqui dentro. Frank, mata os caras, Frank. Cadê o Felipe, caralho? Eles já entraram, porra. Eu tô aqui, porra. Olha o Speed 6. O Ampoeiro. Olha o Arp. Olha o Sato, o Arp. Olha o Balvinho, olha o do Arp. É, só sai de pé. Mano, nossa, levei uma arrebentação do The Frank e do Ampeiro junto em mim. No RF ali. Foda. O Raul, você tenta ficar ali fora, na porta. Ó, tem o Ampoeiro e o SP2, tá aqui, tá? SP2, ele tá aqui. Quer que eu puxe você, Turrecanto, alguém? Puxa. Puxo vocês? Vocês estão... Turra! Turra e Eccanto, vocês estão vivos? Turra e Eccanto, vocês estão vivos? Tá. Beleza. Ô, mano, o cara tá mentindo. Tá, vou tentar puxar você. Eccanto, não morre, pelo amor de Deus. Morreu. Fudeu. Vou puxar, vou puxar, vou puxar, vou puxar. É agora ou nunca, tá vindo. Felipe, fica esperto com o EBM pra dar buff neles. Mata esse Tupac, mata esse Tupac, mano. Boa. De boa, cedeu buff pra todo mundo. Vou puxar você de novo, tá? Fique tranquilo. Mano, eu tô com 97 Elite SDS. Tá, eu vou puxar vocês então lá na direita. Tá, vou puxar aqui, ó. Felipe, fica esperto, Felipe. 5, 4, 3, 2, 1. Já tá de boa, pode ficar sossegadinho. Foi. Cara, velho, não mexe, velho. Nossa, tem que esperar pra caralho agora. Ó, veio, 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 veio. Turra, volta, Turra, volta aqui. Vai, 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 vai. Boa. Eccanta, tá por aqui ou não? SM, SM, SM no Turra. Frank, fica parado, Frank. Eu vou te mandar. Tem uns caras que... Desce aqui, desce aqui no Switch 2. Ô, Turra, vem aqui, ó. Aqui, vem aqui, vem aqui. Isso, mata aqui, mata o cara ali, ó. Boa, caralho. Se nós continuar defendendo assim, cara, 57 minutos, galera. É foda, mas dá. Eles... Ó, desde que nós... Falta 57 minutos. E eles não conseguiram carregar o mapa nem uma vez ainda. Não, eu tô dando cavalada quando tu precisa. Morreu? Vou dar, vou dar sum, então. Tá, fica esperto. Dei sum. O poeira entrou, o poeira entrou, galera. Tá aqui no meio, tapete vermelho. Morreu? Ô, caralho. Isso aí, Turra. Ó, o Guild Liz aqui, ó. Aqui, ó. No cantinho, aqui no cantinho. Perto do RF aqui, ó. Vou sair da frente. Mata ele. Mata isso. Mata aí. Correu. Diga. Tô, tô no RF, hã? Tá, eles tão tentando pegar a Switch, galera. Eles tão tentando... Tá, tá, tá. Vou dar sum, vou dar sum. Fica esperto. Tem uma porra de um atalho de Megavox ali, mano. Canta. Vai lá no cantinho aí, canta. Lá, ó. Vai lá. Isso, mata. Vem aqui, ó. Onde nós... Boa, matou? Boa. Vou conseguir sumonar. Pera aí. Eu sumonei, vocês não veem, cara. Cinco. Quatro. Calma aí, tá carregando a parada ainda, velho. Cara, que foda, mano. Pera aí, tá terminando, tá? Felipe, fica esperto, Felipe. Vou puxar. Felipe, turra. Agora. Agora. Tá. Fita que pariu. Chegou uma... Caralho de umas... Morreu? Mano, chegou. Chegaram em peso, galera. Chegaram em peso aqui, ó. Chegaram em peso. Chegaram em peso, mano. Nossa, velho. Eu voltei pra sala. Matou sumonar nessa época nada. Matou sumonar. Ô, meu DL tá bom, velho. Doutor Estranho, fica por aqui cuidando do RF. Puta, morreu o DL, velho. Caralho, mano. Tô tentando ir aí, galera. Mataram o DL. Nossa, velho. Fudeu. Nossa, mano. Você puxou. Fudeu. 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 Matei o GM. Matei o GM. Matei o GM. Isso. Boa, boa. Matei o GM. Matei o GM. Matei o GM. Mega-bit. Pega-mult. Matei o GM neles aqui. Matei. Matei o GM. Eu preciso de... dos buffs de novo. Calma aí. Eu tô lá atrás. Só que eu consegui comprar teleporte, tá ligado? Então, como eu consegui comprar teleporte, eu vou... Cara, o RF mata no teleporte, no Reflect, mano. Boa. Aí, caralho. Cara, eles estão ferrados. Ô, pera aí. Tô chegando no trono lá, galera. Fica aí. Canta e turra. Fica de boca. Eu tô quase chegando no trono. Mano do céu. Os caras se... Tem um BM atrás de mim, caralho, velho. Matou eu no combo, filho da puta, cara. Ô, velho. Tô lá atrás, mano. Tão, tão. Não tô conseguindo entrar, cara. Vou tentar entrar agora, tá? Ah, entrei. Vou puxar vocês. Vou puxar vocês. Tu, raia e canta. Vou puxar vocês. Felipe, prepara o buff. Tô aqui. Tá. Ó o Porsche, que é o Porsche. Posso assurro? É, parece que é meio feliz, rápido, rápido. Não deu. Não deu pra dar buff? Vou tentar de novo, tá? Deu o EBK. Deu o EBK e a FPM na e canta só. Tá. Cadê o cara? Cadê? Agora eu preciso dos buffs, Felipe. Tá, vou dar buff de novo. Ó o move, ó o move, Felipe. Aí, Felipe. Vai, Felipe. Boa, caralho. Galera, vocês estão se matando. Exatamente, galera. As summoners ficam nos cantos. Uma, cada um num canto e pega a entrada do portão. Beleza? Aí, sim, Felipe. Rápido. Entrou três agora, entrou três. O meet mais os dois. Tá. O switch dois tá de boa. O switch dois tá de boa. Galera, vocês tem que ficar espertos com os... Tem que ficar espertos sempre com o switch. Ó, ele mata e canta, mata e canta. Ó o DL ali, ó. Boa, caralho. Boa, doutor estranho. Ó, mataram... Mataram... Mataram o DL, velho. Mataram o DL, mano. Botou... Cadê, cadê, cadê? Uh, velho. Ele tá aqui fora, ele tá aqui fora. Ele tá aqui fora. Saiu e voltou. Galera, nosso suporte, nosso suporte tem que ficar aqui dentro, galera. Vocês estão morrendo muito. Quer dizer... Podemos colocar nessa PT que tá aqui dentro, né, velho? É que a PT que tem aqui dentro, tá full, não tem como pôr, entendeu? Ai, cara, esse meu mundo tá com... O que que dá pra fazer, cara? As Summoner Nossas tem que fazer o quê? Elas tem que tentar ficar nos portão, pros caras nem chegarem a entrar. Cada uma de um lado e uma no meio. Vai subir uns quatro aí, velho. Os quatro negos aí de azul é meu fato aí. Quer que eu dê suma em alguém aí? Felipe, posso dar suma em você? Pode. Tá, turra aí e canta. Cuidado, se vocês estiverem aqui dentro, dá um passinho, senão vocês vão vir no move. Ih, tô rebentando aqui. Ô, United, ô, Knight. Dá suma aí pra dar buff de EBK pra mim aí, velho, no RF. É, galera, não deixa os caras ficar ali. Tô sem EBK, mano. Tô sem EBK faz hora. Cadê o United? Aqui, ó. Boa, boa, boa. Isso, ó. Boa. Dá o E-S, hein, pra mim. Boa, caramba. Vamos ficar cada um num canto, meio que pra dentro da área. Não pode deixar o Dane no canto, ele vai ficar na perada. Tá sem E-E, né? O Boku tá fazendo a limpa na ponte ali, mano. Sim, entrou. Galera, cinquenta minutos, galera. Já foi sete minutos. Os caras não conseguiram fazer nada, galera. Cinquenta minutos. Tá entrando uma galera aí, galera. Uma galera aí, ó. Tô no meio fazendo uma brincadeira. Galera, eu vou ficar na... Caralho. Oi? Tá, pode puxar. Como vocês quiserem, é sum. Quando quiser, é sum, não avisa. Felipe, quer sum? Tá. Felipe, turra aí, é canta. Cuidado que eu tô dando sum. Só anda, só anda. Só se mexe. Galera, ele... Cuidado, eles tão se preparando pra mim, galera. Galera, 49 minutos, cara. Tô perto do suíte, viu? No carro. Mano, cinquenta minutos, os caras não conseguiram o cara... Ó, entrou, 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 entrou. Tão dando rush e entraram, galera. Entraram. Tá, puxei você então, turra. Fica esperto. Galera, fica esperto. É só andar, só andar. Boa, cara. O RF tá bom. Tão caralho, vou ter que ir lá da cavalada, velho. Boa, isso aí. Tira o Guild Liz dali, mano, ó. Ó o cara ali, velho. Ó, isso, ó. O Guild Liz tá aqui, mata ele aqui, ó. Tá no trono. Eu morri, eu morri, eu morri. Tá, vou tentar dar sua, você fica esperto que não tá no tempo ainda. Caralho, tão atrás de mim, velho. Uma porra de uma... De uma Summoner no Switch 2. Mata, Raul. Mata aí, Raul. Mata que eu tô puxando os turra. Turra, tô puxando, turra. Tô puxando, turra. Turra, andou, velho? Porra, tem que cuidar, velho. Andei, andei. Pera aí. Ô, Encanta, tenta proteger nós aqui. É que eu fico meio bugado aqui, às vezes. Deixa os caras bater, tenta só recuperar o HP. Tá massa, tá massa. Só um pouquinho, mais um pouquinho, só já vai dar. Não deu o EBK, velho. Eu vou entrar, eu vou entrar na mão aqui. Tá, vou, vou... Tá, posso puxar? Vou puxar, tô puxando, turra. Tô lá naquele Switch 2. Então vem pro Switch 2 lá. Switch 2 é onde tá todo mundo aqui. EBK, boa. Dá buff pro turra. Vou lá, vou lá. Vai lá, Jason. Boa. Pegou o buff de EBK? Pegou, né? O Sassu, que vai entrar. O primeiro portão esquerdo, só segurando. Matou eu, filho da puta, cara. O Ampoeiro e o Sasuke tá na entrada ali. O Sasuke e o Ampoeiro. Se quiser, suma, galera. Vocês me avisam que eu puxo os caras. O Ampoeiro tá na esquerda aqui, ó. Em cima. Tô descendo a porrada nele. Boa. Morri. Tem um cara aqui batendo em mim aqui, ó. No Switch 2. Morri, morri, morri. Peraí. Vou dar suma, vou dar suma, então. E canta, fica paradinho. Posso puxar? Felipe, paradinho. Fica pra mim, ó. E canta, paradinho. Vixe, galera. Chegou muita gente aqui, mano. Vou morrer. Dá nada, dá nada. Que foda, legal. Eu morri, Paulo. Morreu? Nossa, mano. Matei um cara na porrada e outro não. Vou dar suma. Não, não. Falta muito ainda, velho. Mata aí, canta. Mata aí. Segura aí. Fica aqui. Fica perto, fica perto. Vou dar. Peraí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Fica aí. Felipe, fica esperto, Felipe. Cinco. Quatro. Vou puxar, vou puxar, vou puxar. Tava puxando. Cuidado. Ó esse MIT do caralho, sabe? Boa. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Não chegou a pegar a buff, né, Turra? Não pegou, né? Ó, eles tão registrando, galera. Eu não sei quanto tempo eles registraram, mas eles registraram, tá? Tem que tomar cuidado, que eles vão... O ZL deles, o main. Boa. Tem que tomar cuidado. Eu tô na porta e só tô segurando ele. É assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Tão entrando, galera. Posso puxar a galera ou não, Felipe? Pode puxar, mano. Tá, puxar aí, Turra aí, Canta. Cuidado. Galera, eles registraram um pouquinho. Toma cuidado. É, por isso que nós não podemos ter... Pô, nós tava defendendo bem, eles não tinham pegado nada, cara. Eles não pegaram nada. Agora eles já... Eu não sei quanto tempo, cara. Não vi, cara. Eu também não sei, cara. O switch tava safe? E deu... Olha o Rafaco aí, ó. Mata o Rafaco aí, ó. Tá, vou te puxar. Tá, puxa aí você. Não se mexe. Veio, veio, Turra. Galera, pelo amor de Deus. Vamos ganhar essa parada, velho. Segura, galera. Vai, vai, vai. Entrou muita gente, galera. Entrou muita gente, agora. Tá, mas por enquanto... No canto direito, vai lá então, galera. Tá, vou puxar você então, tá? Fica parado. Fica parado os dois, fica parado os dois. Fica parado os dois que tá tendo move. Fica parado. Fica parado, só parado, não tem problema. Se você estiver paradinho, não dá nada, velho. Vai lá, vai lá dentro. Vou puxar vocês de novo. Fica parado, galera. Mesmo que vocês... Ah, mano. Tá batendo em mim o SM aqui, velho. Consegue entrar? Puxar? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai dar merda. Vai dar ruim, velho. Puxa, vou... Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Fica esperto. Entraram num monte. Tá, puxei. Vou puxar. Vou puxar. Fica parado. Só parar quando eu puxar você, mesmo que você morra. Não precisa mais do control, cara. Mas mesmo sem o control, ele pega, cara. Ah, tá. Aí, ó. Corrido, mal. Caralho, esses caras estão no Switch 2 me arrebentando aqui. Eu não consigo nem andar, velho. Caralho. Nossa, mano. Vai acabar as potes, velho, velho. Vai acabar as potes, velho. Tá. Posso tentar puxar? Posso tentar... Ah, tô registrando, velho. Peraí. Eu tentei entrar, mas não deu. Tá, puxa aí. Tirei do Switch o cara. Tô segurando o Switch pra eles não pegarem, velho. Ah, você tá com o cara ainda do Switch. Que mentira. Empurrei o cara, velho. Mata, pelo amor de Deus, a Dark Horse, velho. Ela que tá segurando o Switch. Tenta pegar, Felipe, aí. Eu tô... Então eu vou ter que ir andando, mano. Não, você tava vivo lá com o Inspector e não viu. Vou puxar, vou puxar. Cuidado, cuidado. Veio, vocês vieram? Mano, o Saski tá ali, mano. Esse filho da puta. Eu vou correr pra ele não bater em vocês, tá? Mano, quase... Nossa, toca boas potions, galera. Não dá pra abrir o X-Shop aqui, velho. Boa, Turra. Não deixa... Isso, mata ali. Mata esse Dark Horse, pelo amor de Deus. Cara, não tem mais potions, galera. Eu vou ter que sair, velho. Ai, morri pro Dark Horse. Vou puxar, vou puxar vocês de novo. Nossa, mano. Então vocês estão vindo, vocês estão vindo. Morri, mas puxei vocês, cara. Cara, já era. Ou vocês vão matar eles ou perdemos. Merda. Fala que nós não conseguimos esperar de volta. Então perdemos ainda não. Perdemos? Não, ainda não. Mas tá quase, velho. Vou entrar agora. Ai, mano. Que merda, velho. Cara, não acredito nisso. Tô entro? Tô entro? Puta. Puta. Vamos, 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 vamos. Velho, eu não tenho potions mais. Eu não tenho potions mais. Cara, tá foda, mano. Matei o ampoeiro. Só que vocês sabem que aqui tá me quebrando. Eu tô sem... O que que é Stephanie aqui? Me dá buff aqui, ó. Tô do seu lado. Ó, sem... Sem o suporte. Eu não consigo aguentar muito. Tá, peraí. Eu vou dar surro em você aqui embaixo, então. Pode ser? Deixa eu pegar a portal aqui, meu pé. Ô, caralho. Olha aí, eu, Tequila. Posso puxar... Posso dar buff em vocês aí ou não? Posso puxar vocês? Posso, você canta? Posso? Tá, vou puxar vocês aí. Nós estamos antes da... Antes da... Tem que matar o Guildless. Guildless. Morreu, morreu, morreu. Faz buff, Felipe. Faz buff, Felipe. Boa. Faz pros caras nossos também. Nossa, fiz a limpa. Meu Deus, cara. Eles tão vindo. Tô subindo aqui. Tem que ficar alguém no... Tem que ficar alguém lá no... Ô, vocês não vieram. Não chegaram aqui comigo, velho. Galera, eu preciso... Dez segundos eu entro. Dez segundos eu entro. Tá, eu posso puxar você lá dentro se você quiser, velho. Posso puxar, velho. Posso puxar. Galera, eu tô até agora, eu tô ligando com 50 negros, velho. Vai dar não. Posso puxar? Posso puxar? Puxo. Vou dentro. Puxo. Puxei. Puxo. Puxo. Chegou aqui dentro, negão. Puxo. Puxo. Eles tão... O Sars tá ali embaixo ali, Turra. No switch de baixo. Ele não sabe quem não consigo, sem suporte. Vai, Felipe, rápido. A SM. A SM, Felipe. Cara, alguém tem que ficar no... Ele tá embaixo, ele tá embaixo, ele tá embaixo. Alguém tem que ajudar na ponte. Lá ajuda muito. Cara, eu vou... Ô, não vai ter jeito, cara. Não dá pra comprar pelo site, Plauta? Dá, mas eu vou ter... Não dá pra abrir o X aqui, pô. Eu tenho que sair desse mapa. É, é verdade. Eu não, eu tô. Plauta, fica aí logo no site, Plauta. Eu logo no site, Plauta. Tá, mas eu ainda... Tá bom, mas ainda assim eu vou ter que... Eu não tenho que pegar. Nossa, eu tomei bola de ferro e blind. Ah, eu não tenho que pegar, né, se eu tenho que pegar. Será que eu quero entrar no inbox e eu não consigo... Não, não, não dá, não dá. Galera, os cara tão com o switch aberto. Eles não tão pegando a coroa porque eles não querem, velho. Eu tô na coroa. Vou dar move em vocês aqui, tá? Vou dar move. Matei, matei. Matei o pessoal do switch. Dei move aqui na coroa, tá? É isso que eu tô comprando pote. Puta, então você vai vir, mano. Você vai vir, então. Putz. Esse é o Nintendo. Ah, tá. Cara, eu preciso comprar pote, mano. Nossa, minha mão tá doendo já. Nossa, tá só nós aqui. Os dois, cara. Os dois, os dois. Ah, no gate 2. Cara, eu vou precisar dos dois, cara. Eu não tenho nada. Você tá comprando? Tá. Daí eu só vou pra aquele mapa ali que é vizinho aqui e uso ali. Pode. Vai lá, Florent, acho que eu consigo. Opa, calma, só eu. Calma, calma. Nossa. Ó, ele... Como é que você... Caralho, mano. Ô, véi. Falar pra vocês um negócio, véi. Ô, RF tá bom, hein, véi. Ó, e eles tão falando que o... O BR-18 é hack pra caralho. Coitado, eu só acidento, só. Ô, se o BR-18 fosse o BR-18, sou eu, caralho. Sou eu, dois. Eles falaram que você tá... Você tá teleportando, mas você tá usando o tal, você tá teleportando. É, eu tô usando o teleporte e... Eu vou morrer em teleportes. O cara não sabe... O cara não sabe jogando. Tô aqui segurando o... O main deles, viu? Tô com a X mesmo. Dá buf pra mim aí, obscuro, PVH. Ô, escuro, PVH. Tô na entrada da ponte rebegantando. Ô, obscuro, PVH. Ô, Ducas, dá buf pra mim com a SMBM aí. Eu não perdoe. Ó, um poeira aqui. Tô matando ele. Ô, véi, eu vou falar uma parada pra vocês. O RF no level que tá, com esse series vagabundo, acabei de matar aquela MIT e aquele BM, Dead Cool, véi. E tô batendo... Matei o... Tal de truta BR agora também, véi. Tá matando pra caralho, véi. Tô 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 matando pra caralho, matando pra caralho. Tô matando pra caralho, véi. Ô, véi, o RFzinho aqui... Fora que eu vou ficar sem pote, véi. Exatamente agora. E agora, o que que eu faço, meus amigos? Ô, Gê. Me avisa quando puder, tá? Ó, entrou um BM aqui, véi. Felipe, eu vou tentar... Nossa, o Saski tá aqui, mano. Tá no trono. Nossa, vamos morrer, mano. Tem o Saski, Arp e o... Nossa, é SP2. Morri, morri. Nossa, fodeu, véi. Galera, vocês têm que entrar lá dentro. É canto e turra. Mata os caras aí, véi. Cara, lá dentro tá todo mundo. Tá o Saski, tá uma... Duas Summoner, o SP2. Vou puxar você aqui fora, então. Pera aí, um, dois, três e... Não se mexe, não se mexe. Tô puxando você. Felipe, dá buff pro turra. Eu acho que ele... Ó, acho não. Eu tenho quase certeza. Morri, morri na frente. Morri, morri na frente. Lá segura muito os caras. Tem que atrapalhar. Oi? Puxar? Tá, vou puxar você um pouquinho pra trás. Pra matar o Mitch. Puxei. Morri, morri, morri. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Ó o Guildless aqui, ó. O GM deles. Tá tentando entrar ali, véi. Tô puxando ele. Cuidado, ele tá indo pra querer registrar, véi. Ó, tem um Stamper aqui. O DL Stamper aqui, ó. Porra, véi. Ele tá na bola de ferro. Nossa, véi. Falei que nós íamos usar pote um pra caralho, mano. Puta, que merda. Ó o Stamper dele aqui, ele. Tô puxando, tô puxando vocês aí. Cuidado, hein. Matei o Stamper, matei o Stamper. Eu vou comprar pote, velho, eu vou comprar pote. Ei. Onde está o Benelo, merda? Não, não. Matei morri, Pua. Tá bom, cara. Vou tentar puxar você. Pera, tem que falar pote aí, ó. Colocar o nome da pote no chat aí, ó. Tem gente que tá querendo saber e não tem essa informação. Mano, tem que sair lá pra fora. O apoieiro tá na entrada da ponte. O apoieiro tá na entrada da ponte. Oi. Oi. Tá, tô puxando o Turra, tô puxando o Recanta. Fique esperto aí, fazendo um favor. Oh, meu Deus, não avisou que ia dar um sum. Eu buguei aqui, velho. Não preciso encontrar pote, velho. Travou tudo o meu inventário. Hello, ah. É, meu portão lá dentro. Matei o Mint. O apoieiro, o apoieiro. O apoieiro acabou de passar pelo portão do meio. O primeiro portão. E matou. Vou entrar agora lá dentro. Galera, tô saindo do mapa, tô saindo do mapa pra pegar pote. Eu já desconfio que eles já estão com os tempos acumulados já, tá? O negócio é vocês matarem o... O negócio é vocês matarem o... É que no mapa do CS, você tá ligado? Aqui no mapa do CS, você tá ligado, aqui no mapa do X-Shop, né? Mas eu no NPC normal, eu gosto de... Ah, tá. Caralho, velho. Eu tô em Lourença também, velho. Cara, não deu quase nada, velho. Bota fé. Já comprei tudo já, já usei tudo aqui já, mano. Você tem que abrir um monte de páginas assim, ó, mano, ó. Galera, pelo amor de Deus, alguém entra lá, velho. Tô tentando. Não tem nem 100 SD ainda, mano, Elite. Entrei, entrei. Mata, vai no Switch. Vai no Switch. Mas tem todo mundo aqui, velho. Tô dando slip aqui nesse pre-stamp. Tô dando slip nele. Cara, eu vou ter que pausar o vídeo aqui pra eu poder... Acabou de subir um SM aqui. Vai subir um SM, eu vou passar pelo segundo portão da direita agora. Vai na borra, vai atrás dele lá que você... Ah, caralho, dois, velho. Ô, Gê, você tá comprando ainda ou não? Tá, mano, é que é o seguinte, deixa pra lá já. Ó, eu acabei de comprar 100 potions em 1 minuto. Sei lá, 10 segundos, velho. É que você tem que abrir um monte de páginas do shopping, entendeu? Então, galera... Isso, reportar Elite, SD, HP, a porra toda, velho. Nós não podemos morrer nesses minutinhos, nesses segundos finais, então. Eles não vão tomar agora. Pode ficar tranquilo agora. Pode me reportar de boa. Vou reportar. Agora que era a hora de nós ter uma aliança, velho. Ó, pessoal, o que era a importância agora? A importância agora era de nós ter uma aliança com três personagens. Dois switch e uma in. Nós pegava dois play, cada um no switch, pegava uma in, ganhava o mapa e... Daí, zerava o ponto de todo mundo, velho. É, eles são espertos. Mas já foi confirmada a barinana, já é deles. Não. Tem ainda os barinanas e os vasalhos, só quero fã dos deles. Caralho, vai muito forte Elite, hein, velho. Muito, cara, muito. Se eu quero ficar na RS agora, eu logo... Cara, pode ser. Só que assim, mano, ó, o que você tem que fazer? Você tem que... Bom, eu vou te falar. Cara, você tem que reportar pra caralho, usar o shield pra dar skill quando os caras começam... Tipo, tem quatro negros te atacando. Use o skill do shield, tá ligado? Que daí dá uma defesa pra caralho. E outra coisa, dá cavalada. Se te vamos por, você não mata ninguém no jogo. Mas se o guild ele estiver lá na coroa pra registrar, você der uma cavalada nele, você afasta ele. E você pode pegar switch. Vamos supor que tem um cara no switch lá. Você dá uma cavalada nele, afasta ele e você pega o switch. Daí não vai dar pra eles, entendeu? Ô, Gê, não precisa mais comprar Elite SD, que já gastei quase tudo aqui no Wcoin, beleza? Tá, fechou. Não compra mais, tá? Tá, não compra mais. É, é, beleza. Oi, não entendi, perdão. Reportar, reportar. Eu tô achando que eu vou... O Lucas tá querendo logar o Stumper, Maim, e eu ficar no RF. O que você acha? Eu acho que eu sou de bola. Porque daí eu posso... O RF eu vou... Exatamente. Tipo assim, o RF quando... O RF quando ele tá... Com o EBK, ASM e Alpha, cara, ele tá matando bem. A gente tem que tirar eles de lá, então. É, senão eles vão entrar o que eles quiserem ali, pegar e pronto. Vamos tirar eles, então. Vamos lá. Tem que ir lá tirar eles. Vai entrar em... Entrar em Wolf e pegar o... O Spod, não é? Reportar? Isso, isso mesmo. Fazer as PT lá, arrumar tudo certinho e subir todo mundo pesado. Deixa as... 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 As Summoner aí na frente com... Fora que ficou perigoso, hein, cara. Os cara tão... Com bastante tempo acumulado. Subiu o MIT, subiu o MIT. Ô, os cara tão tudo aqui dentro, velho. Deixa ele se pegar. Matei o MIT, matei o MIT. É, acho que a melhor opção era ele se pegar, hein, velho. Deixar ele se pegar? Seria melhor. É, mas a gente pode defender um tempo mais... Eu tenho que dar a sala do trono, a mapeira deles e... Fazer de novo. Nossa, acho que era legal. É, não vai levar, ele não vai levar. Pegar? Não pode ser bom. Ô, podia levar, desceu o DL deles, hein. Aí, queria ver, velho. Desespero. Cadê o negócio que você... O que dava antigamente? Já pensou se tivesse? Eu acho que ainda tem, velho. Aí, aí, aí é jogador. Aí não tem graça. Eu acho que ainda tem. É, a gente tá jogando contra o servidor todo, caralho. Cozado! Ah, meu Deus. Para, pessoal. Tô gravando aí. Vocês falam uma brincadeira, depois os caras usam isso como verdade. Tô comprando mais Potion aqui, tá? HP. Porque só tem 400 de cada. 400 Elite, 400 HP. Pô, não tem mais ninguém na ponte, cara. A galera sumiu tudo aqui, pô. Vai ter que ir aqui na ponte, matando o cara. Eu tava na ponte, matando ele. Mas eu tava só eu e o Goku. O problema é que se eu... Se eu uso a minha skill lá, velho, eu mato vocês também, tá? Eu tô aqui mais na frente, velho. Já deu já, já deu o tempo? Vamos organizar e pegar o jogo, hein? Eu tô... Não vem pela direita, não, viu? Não vai de base. Waterville, porra, velho. Pô, vocês tinham que falar com o Eloá, cara, pra ele ficar aqui com nós no Discord. Ele tá jogando perdidão, mano. Tá continuando. Ó, eu tô com 200 pontos de acidez. Será que vai? Eu tô no Gate 6, tô atacando aqui. Então chega perto que não vai morrer. Ó, eu tô no Gate 2, lá do direito. Gate 2, lá do direito, velho. Espera, ó, te cai fora, mano. Eu só acabei de falar que eu ia ficar atacando. Eu tô na saída da ponte, rebentando. Eu morri. Eu tô com 250, acho que é o suficiente. Ô... Tá usando tanta HP assim, né? Ô, Lucas, mas se você logar no Obesidade, a PT que você tá, vai parar ali? Você tem que, depois de julgar a PT, se não... Tá, eu tô fora do mapa. Vou ter que entrar pra Valeia Florian agora. O que eu quero saber é o seguinte. Se eu logar o RF, eu vou ter PT pra ele, entendeu? Eu vou subir, então, aqui, os portões. Acabou, acabou de entrar. Bate bem no Turra, velho. Tá mal. É, tá. Tá muito bom. Ô, meu Deus. O que você vai conseguir aqui? Então, cadê o... Cadê o... Cadê o... 23 minutos, cara? Só o Nubarada tá aqui. É, é, é. Ei, tô em Lú? Vamos bufando. E aí, galera? Vamos organizar aí. Eu tô batendo em Ló, velho. Walter, puxa aí, então, Walter. Tá, vou puxando. Uxi, Maria, tá cheio de cara onde eu tô indo, velho. Vai ter que o nome um Paralyzer. Uma hora ele para de furar. É, o Paralyzer é top demais, velho. Vou puxar, hein. Só que tem um monte de cara atrás de mim. Cuidado. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha lá, turra. Ô, Felipe, fica esperto. Ô, lá, mano. Eu tava me divertindo matando os outros aqui também, cara. As números ali é ruim, cara. Mas ela bate em área demais, mano. Cara, eu vou agora, é a minha vez de comprar Potion no RF, tá? Bate nele, Goku. Oto o SM. A SM. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dois anos pra matar, né? Ufa aí, o Kino. O SM, que não é isso? O que é isso? O que é isso? Valeu. O que é isso? O que é isso? É mal, mano. Eu não vi que era você, não dava pra ver o nome. De jeito, viu? Olha, falando com ele, tá assim. E aí, Claudio? O que foi? Cara, agora é o seguinte, nós estamos na... Nós estamos na mão deles. Nós estamos na mão deles. Eu tô no RF reportando aqui, tá? É o seguinte, cara, ô Turra, se eu entrar no RF e tiver alguma PT pra mim pegar buf com ele, senão ele sem buf não vai matar nada. Ô Lucas, vai ficar PT ainda ou não? Cara, não tô ouvindo nada, velho. Do que eu não vou fazer... O que é isso? Não tem problema. Eu acho que vai defender essa parada, hein? Cara, mas nós estamos tentando. Eu vou retornar para o TV. O foda é que eles tem muito player Muito cara, e muito player Muito player é level alto, eles tem muito player forte A gente precisa de buff Até dá de matar, mas o problema é que A gente é 20 players Quanto é? Mais 50 É o foda O Gabriel, oi É muito aí? Hã? Eu mato demais, mano Aí, voltou a força aqui Eu vou entrar dentro do trono, alguém quer que eu puxe? Tô dentro Tô dentro do trono, tá? Vou puxar Cara, o mapa é nosso e só tem eles aqui dentro, véi Tá, vai Fica esperto, hein Morri, morri Mano, eles não pegaram porque eles não quiseram ainda Eles tão lá dentro do mapa com todo mundo Você tinha que entrar lá, fazer a limpa Pra eles voltarem tudo depois da ponte Aí eles vão se fuder daí, tá ligado? Se eles continuarem Pessoal, a estratégia agora mudou, tá? Nós vamos ter que tirar eles lá de dentro Porque se eles ficarem ali, eles podem pegar a hora que eles quiserem Tá ok? Então Nós vamos tirar eles Tá, só um pouquinho, galera Vou puxar vocês, tá? Pessoal, vou puxar o Felipe, o Turra e o Ecanta Galera Galera Só que é o seguinte, galera Escuta só Só o Turra e o Ecanta Não tem como matar todo mundo, véi Cadê o restante dos Killers? Ainda é... Vocês vão ter que... Isso, tem que entrar para fazer a limpa lá dentro, pessoal Puxa o teleporte, pô Peraí, Larinha Peraí, Larinha Larinha, sai daí Opa, foi mal Eles estão começando a dominar a ponte já Ô, caralho Veldora Não mata eu não, viado Matei o dele dele Bora, vamos entrar todo mundo Tá todo mundo aqui na porta, ó Morri, morri, morri Calma aí, galera Cadê a Elf? Agora que eu tô começando a... É que eu matei ele Morri, morri, morri Sáfio e a Poeira estão vivos ainda Lá dentro Fora que eles estão se sumonando lá dentro agora Entendeu? Ele, ó Nós somos donos dos castelos e os caras estão à vontade lá, cara Mas tem que tirar eles lá de dentro, galera Mas a gente tem que chegar todo mundo aqui na porta e entra todo mundo Isso Tem que chegar e fazer uma limpeza lá, cara Eita Querem que eu sumone vocês? Ah, não Vou sumonar, vou sumonar, Felipe, turra O Icanta tá do meu lado cuidando de vocês ali É, Raul, me dá buf de reflexo, rápido Ai Galera, vamos tomar agora, é a hora que todo mundo tem que entrar Vai matando todo mundo que tiver, velho Olá, Alta, você tá com o GM logado? Tô, tô com o GM logado Beleza, também O GM já passou assim, então eu não loguei Tá, não, é assim, eu só preciso do ok do Jonathan Não, fica você mesmo, pode ficar, de boa É porque é assim, ó, que que eu preciso Que que eu preciso Que que eu preciso Que que eu preciso Vão matando E se vocês morreram, eu tô aqui fora, eu puxo, entendeu? Se morrer, avisa que eu puxo aqui, cara Então, se o Gate 6 for nosso, pessoal Nós matamos eles ali, eles tem que passar pelo Gate 6 É impossível eles passarem daí Sim, por isso que tem que fazer a limpa, entendeu? Eu vou tentar um prazer Eu posso puxar você? Eu tô aqui Tá, eu tô puxando Tá, eu tô puxando Tá, é que eu puxei você lá no cantinho, lá, cara Cadê o Felipe, Felipe? Tem um monte aqui, ó Tão uns 10 vão tirar o meu celular no porguês Peraí, Raul, não entra não Vai entrar, Raul Vamos, galera, vamos, vamos Vou entrar com o RF também, tá? Vai, 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 vai Só que eu tô sem buff, cara Agora que eu lembrei Ô, Knight, consegue puxar eu? Tô puxando Puxa lá, puxa lá Não, Larinha, não, Larinha Porra, cara Puta que pariu Cancelou o sumo ainda, cara É que eu mato bastante com o RF, cara Só que Ui, caralho Ah, peraí, peraí Peraí, não puxa ainda Não puxa ainda Pode puxar Boa, boa Blá, 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 aí, BKI E a SM? Se quiser eu... A SM não tem como, não? Mano, morri, velho Posso puxar vocês ou não? Ah, mano, eu vou entrar Vou entrar, então, se... Que eu posso dar cavalada lá Pegar um switch Vai, caralho Onde tá o Felipe? Galera, pelo amor de Deus Entra lá pra dentro Não deixa os caras pegar, não Ai, caralho Nossa, mano, eu não consigo Não tem nada aqui, mano Tá, entrei Entrei, tô aqui no suíte Suíte é meu Tô puxando dentro do castelo, tá? Beleza, bora Bora, bora Vamos ver essa porra, negada Bora, cadê vocês, mano? Mata esse carinha Mata esse DL aí, ó Ah, velho Tá, vou puxar, vou puxar Peraí, peraí Ah, mano, vamos matar, vamos matar É hack, é hack Tô puxando você, Ekanta Mata aí, Turra Eu vou distrair esse carinha aqui Ah, caralho Ekanta, tá, cuidado, Ekanta Puta, vai cair no fogo cruzado Boa, boa Fica aí, cuida Cuida aí, cuida aí Que eu vou chamar o O Turra Eu consigo andar Eu consigo andar Ah, os caras que estavam segurando o suíte com o Elfa, mano Os caras Mata aí, pelo amor de Deus, cara Não deixa os caras ficarem vivos, não Mata tudo que vocês veem, cara Olha o Guildless ali, ó Boa Turra Mata ele Mata o Guildless Mata, senão ele vai summonar Matei a Suzana ali, ó Ah, puxei sem querer vocês Cuidado, Felipe Você vai vir aqui Fechou, fechou Galera Puta, morri pro Geraldo ali, cara Tô puxando você, então, tá? Tô puxando você, Felipe Fica esperto pra dar sum no... Dá bufei já Boa, Curirinho Só não dá o SM nunca, né, cara? Dá o SM, pra ir boa Esturra, eu tentei te puxar Não consegui, velho Acabei de matar a parte deles aqui fora Morreu o DL, velho Dá pra segurar, mas nós estamos sem ninguém lá dentro, namor Vou puxar, vou puxar você, Turra Posso puxar você aqui dentro, seu E-Canta? Só um pouquinho, peraí, tem uns... Vai, Doutor Estranho, mata os caras aí, Doutor Estranho E-Canta, mata... Turra, puxando Mataram o... Puxei, Felipe Fica esperto pra dar bufe no E-Canta e no Turra Ai, caralho Andei, bem na hora do Summon Matamos, matamos Galera, Summon Sou eu, Summon, caralho, velho Ô, galera, segura Isso, ó Nossa, mano Levei um hit da GL Cadê a GL? GL, MIT, tá lá fora, tá lá fora É com o RF, foi mal O MIT está aqui dentro Eles estão todos ocupando do lado de fora aí O MIT está no portão de fora do Gate 6 Batei ele, na verdade Boa Não dá pra matar ele O MIT está aqui Se tiver o... Nossa, ele está de fato, não tem nada de dano nele Matei os Comandos aqui, velho Aquela Dark... Se o Turra morrer O E-Canta me avisa que eu puxo Felipe, eu estou puxando você, Felipe Sasuke, ó Sasuke, Sama, Hurin Estão tudo ali fora pra entrar Galera Desculpa, galera Deixa eu falar uma coisa pra vocês Oito minutos Eles precisam de três segundos Eles vão entrar, matar todo mundo e pegar O que a gente tem que fazer É não deixar eles entrar Só que eles estão pra dentro do Gate 6, pô Então, é isso que nós não podemos deixar acontecer, mano Eles vão entrar Eles vão dar rush, galera Eles vão dar rush Felipe, eu vou te puxar, Felipe Fica esperto aí Turra e E-Canta Vai, galera Entra, entra Puta que pariu Mataram o DL Stump, mano Eu não tava nele Tá, vou puxar você então, tá Felipe, fica esperto E-Canta, fica esperto Galera, entra dentro do Switch Pega a Switch Pega a Coroa Pega o que tiver, cara Galera Galera, entra lá O que que esses caras estão fazendo aqui pra fora Todo mundo dentro Todo Todo mundo dentro do trono Vou entrar Dentro Tá, vou puxar você aqui dentro do Switch, tá Pessoal, tô puxando o Switch 2 aqui Fica esperto Turra, Felipe Mano, todo mundo dentro do castelo Pelo amor de Deus Todo mundo dentro Todo mundo dentro Vamos fazer volume nessa porra Tô na porta Tô na porta aqui Só arrebentando Morri A cúmula não alheia Tem bastante gente deles Os mais fortes deles Estão dentro da sala Galera Todo mundo entra dentro Pelo amor de Deus Turra, cuidado Atrás de você Tem uma Slayer ali Uma parada ali E-Canta entrou também Felipe Vou puxar você aqui no cantinho, tá Tá Vem aqui no Switch 2 Morri, caralho Eu também, cara Não aguento Na hora que eu levei o buff Galera Todo mundo pra dentro Pelo amor de Deus Entra Caralho É dentro, cara Os caras ficam ali fora Vou puxar vocês ali Cuidado Tá, vou tentar puxar vocês ali Fica esperto, mano Fica esperto Felipe, pelo amor de Deus Se vim, dá buff pra mim, velho Com o EBK Caralho Mata esse cara ali Boa, galera É isso, caralho Morreu, Turra? Vai conseguir Vai morrer Tá, E-Canta tá viva Boa, vou te puxar Fica por aí Felipe, fica esperto Turra, fica esperto E-Canta, fica por aqui Cinco minutos, galera É agora Todo mundo dentro dessa porra, velho Acabou no teleporte, velho Tô puxando você, Turra Fica parado Fica parado Felipe, fica esperto Galera, cinco minutos É agora, velho Todo mundo dentro Eu tô longe pra caralho Eu tô pegando a porta Eles tem uns 10, né Que eu protegendo a entrada Não consigo entrar Não, não, o ETM não veio Tá aqui o espectro Tá paradinho aqui Vou puxar de novo, então De novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo, tem que esperar agora Tá, vou Fica esperto A hora que eu puder Eu vou dar zoom Tá, Felipe Fica esperto, Felipe Fica esperto Tô dando zoom Todo mundo aí Morri, morri, caralho Morri, morri Pelo amor de Deus, galera Eles vão pegar o mapa agora É agora que eles vão pegar Não consigo andar, velho Vai, turra, vai, turra Isso aí, entra, entra Vou dar zoom em vocês aqui, cara No cantinho Vou dar zoom em vocês No cantinho Vão pegar, vão pegar Fica da puta Batei seis de uma vez Ah, morri Sai da porta, sai da porta Eles registraram Não registraram ainda não Ainda não Fica esperto Vem, galera Vem, galera Eu morri, foto Tá, tô tentando dar cavalo Aqui pro cara não registrar, velho Calma aí Tô chegando Tô tentando chegar agora Vamos, galera Pelo amor de Deus Vou dar zoom Vou dar zoom Turra É a tua hora, velho É a tua hora de brilhar Vamos, galera É a hora de brilhar Tá, vamos lá Vamos lá É a hora de brilhar, velho Todo mundo HP pra caralho Ó, o guild Ele está aqui no suíte Tem que matar ele Tem que matar ele Vai pegar Pegou, velho Já era Ganharam o mapa Já era Ganharam Dois minutos, galera Todo mundo rush Todo mundo rush agora Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vai, caralho Não é, cara É que se o cara Estiver junto com você Ele só vai sair Se você matar Ou afastar ele Entendeu? Cara, tinha cara Da nossa guild ali Batendo na ponte Puta que pariu Eu tô falando Meia hora Que é pra todo mundo Ficar dentro, velho Isso que eu fico de cara, velho Vamo, galera Vamo, vamo, vamo Um minuto Véi, essas porra de essas sumonas Ele fica travando, cara Não consigo andar, velho É, galera É, galera É, galera É, mas é É foda, né, mano Nós fez o que deu, né É nós contra todos Calma aí Nossa, velho Vou puxar você Pera aí Pera aí Que tem muita gente Atrás de mim agora, velho Nossa senhora Calma aí Vou puxar, mas vai vir Um monte de gente aqui, velho Tá, vou tentar Dá tempo, galera É isso aí Tô tentando, cara Ah, morri Morri Nossa, agora fudeu Morri longe pra caralho Aí Lua tá lá Lá na frente lá Mas sei lá o que acontece Com esses caras, velho Não dá nada, galera Foi épica Foi o server todo Contra nós, velho Não, nós seguramos uma hora Nós seguramos uma hora E pouco Não, porque nós seguramos Mas eles não iriam pegar, não Essa estratégia deles aí É a padrão, entendeu É o que nós vamos fazer Por exemplo, no próximo CS Agora o que eles podem fazer Quando eles saberem Que a gente tá com a quantidade De tempo acumulado É pegar e É pegar e E usar outra guild Pra pegar, entendeu Pra zerar o tempo Goku Pega teu horse aqui Apesar que teve uma hora Que a gente conseguiu segurar bem Goku, vem aqui Estava em Abelante Saiu Galera, foi isso aí, mano Server todo contra nós E ainda seguramos bastante Estamos suados Cansados Estressados E é isso aí Valeu a nós